Made in Favela Com certeza é o nego Tex que tá na voz pra representar Fechado com todas as favelas, 24 horas nós tamo no ar Apontando todo o programa, mostrando a pobreza que o pai está Direto da favela do Margal Metal Fala, já vai se ecoar Tamo em pras manzelas do beco, vieras do morro, quebrada e sofrida Encontrar os comédia que gastam a verba do povo com a luxúria Canção, amor, de vez de igualdade, opressão, descaso com nossa família Queremos essa liberdade, paz, tranquilidade e não covardia Porque nós estamos de luta, é só um absurdo alto escalão Governantes estão no poder, roubando a saúde e matando a nação Até quando vai passar em branco os malados, sugado a população E misture goteques na voz fechado, nós recebe na revolução Porque nós estamos de luta, é só um absurdo alto escalão Governantes estão no poder, roubando a saúde e matando a nação Até quando vai passar em branco os malados, sugado a população E misture goteques na voz fechado, nós recebe na revolução